Suspensão do Fusca fazendo barulho. Bom, para você que tem um Fusca e está aí com a suspensão do carro fazendo barulho, certo? E não sabe o que quer, vou explicar para você direitinho o que pode ser, certo? Bom, primeiro vai depender do modelo do Fusca que você vai ter. Por que o modelo do Fusca? Existem dois tipos de suspensão para o seu Fusca, certo? Um tipo mais comum que usa o sistema antigo, onde você tinha ao invés do sistema de pivô na suspensão do carro, você tinha uma bucha, certo? Eu vou explicar qual é o defeito que você vai notar e como você vai resolver cada defeito da suspensão do seu carro, certo? Bom, primeiro para você que tem um Fusca, você nota que a suspensão está fazendo barulho, né? Quando você passa em algum quebra-molas ou alguma coisa assim, certo? A suspensão faz algum barulho ou você nota que o carro está para, tipo, abaixou de um lado, alguma coisa assim, tá? Eu vou explicar o que pode ser. Se o carro não voltou à suspensão na posição normal, geralmente vai ser o amortecedor do carro, tá? Então é só você fazer a troca do amortecedor, certo? Se o amortecedor é novo, você notou que ele está funcionando normalmente, você vai ter que checar o sistema de suspensão. No Fusca é feito com algumas barras, né? Na frente ali no sistema de suspensão, né? São dois... tem dois tubos ali que você tem as barras dentro desse tubo, certo? Beleza. Dependendo de cada modelo, você vai ter que ver aí, né, como é o modelo do seu carro. Esse que está aí no vídeo é um 737. A suspensão de bateria é assim, né? Ela funciona com duas barras, a de cima e a de baixo. Ela faz esse movimento e amortece a imperfeição da rua. E atrás é um sistema com um braço ali que também faz quase o mesmo movimento. Só que lá atrás é um tubo, né? Esse tubo, ele, quando a suspensão sobe, ela usa ele para amortecer e para manter a roda do carro no chão, tá? Quando você passa, por exemplo, em um quebra-molas ou alguma coisa assim, o amortecedor ele mantém a roda no chão. E é basicamente assim que funciona o sistema de suspensão do Fusca, certo? Mas, quando é no amortecedor, você vai notar que o carro, quando você, se fizer o teste do, vai no para-choque do seu carro, tá? Você vai empurrar o carro para baixo, pode empurrar até pelo paralama, né? Você vai notar que se ele ficar na posição, onde você deixar, empurrou o carro para baixo, ele ficou, é o amortecedor, certo? Tá, se ele subir, aí a suspensão está normal, porque o amortecedor está funcionando normalmente. Assim como a mola, certo? Beleza. Eu fiz isso aí, tá? Mas, o que que acontece? Tem alguma diferença? Sim, tem alguma diferença. Porque no sistema de suspensão do Fusca, existe o sistema de bucha. Esse sistema de bucha é quando o amortecedor é fixado pela lateral, sabe? Ele tem ali uma chapa e você parafusa o amortecedor assim, lateralmente, assim você parafusa, certo? Quando é assim o sistema de pivô, tá? Você parafusa na parte de cima daquela chapa, tá? Tem um parafuso na banda do amortecedor, você parafusa ali, certo? Esse sistema é o pivô. Se você tem interesse em comprar um Fusca, você nota que está fazendo um barulho na suspensão dianteira, basicamente é o que eu falei. Você pode verificar o amortecedor do carro ou verificar a mola, tá? Normalmente. Muitas vezes também pode ser ligado ao sistema de freio. Tá, mas o meu carro está fazendo um barulho na suspensão traseira. Bom, geralmente o Fusca ali, quando você faz barulho na suspensão traseira, você pode ver duas coisas. Primeiro, lógico, eu sempre recomendo que você está vendo aquele suporte que segura o eixo, né? Geralmente é quase sempre um defeito ali, certo? Depois você pode estar vendo o amortecedor do carro, tá? Feito isso, viu o amortecedor, está normal. O que pode ser? Geralmente eu recomendo você estar checando, tá? Para ver se está para o Fusadinho aí o sistema, tudo normal ali, daquele suporte que segura o eixo do carro, tá? Ver se o rolamento está normal, porque geralmente o rolamento ali da ponta de eixo também costuma fazer barulho, certo? Assim como o sistema de freio ali, onde você prende a roda do carro, tá? E tudo mais. Legal, beleza. O meu carro, ele ficou com a direção um pouco pesada. Geralmente é o pivô. Você vai na frente ali e vai mexer. Pode ser as buchas também. Você pode estar trocando, tá? Fazendo o realneamento da direção do carro. Realneamento da direção do carro é importante para você ter o seu carro funcionando perfeitamente. Beleza. Fiz isso, funcionou, deu certo? Não, no meu caso não deu certo. O que pode ser? Geralmente o pneu do carro, tá? Você tem que manter ele com o mando manual ali, né? Cheio, tudo certo com o mando manual. Porque o pneu do carro também interfere no sistema de suspensão. Muitas vezes pode ser só uma peça solta dentro do porta-malas ou no paralama ali também pode ser uma peça solta. Você acha que é barulho na suspensão e não é. É simples. Outras vezes pode ser basicamente um almocedor errado, desculpa, que você colocou no seu carro ali. Então eu recomendo você estar checando o tipo de almocedor que você coloca no seu carro. Sempre colocar, lógico, peças novas. As peças novas é importante sempre, beleza? Tá ok. Meu carro, eu notei que com o tempo ele foi ficando com a suspensão um pouco ruim. O que eu posso fazer? Você pode estar ajustando a suspensão porque se ele ficar desalinhado na parte de trás do carro, por exemplo, o Fusca, se ele ficar desalinhado ele vai, não vai render tanto assim. Assim como na frente você tem que alinhar a suspensão. É fácil você fazer isso, tá? E ajuda bastante pra você que tem um Fusca. Você vai notar que ele vai ficar um pouco pro lado assim. Você alinhou o carro. Você vai notar que ele já vai rodar de um jeito diferente. Geralmente quando o Fusca tá muito baixo também ele vai fazer barulho porque o carro talvez vai encostar em, por exemplo, quebra-mola, alguma coisa assim. Ele vai encostar fácil. Então é bom você estar ajustando aí pra ele ficar na altura correta que manda o manual do carro. O manual do carro sempre é uma boa base pra você estar checando aí pra manter o seu carro funcionando direitinho. Certo? Beleza. Comprei o Fusca, ele tá muito baixo, eu queria subir. E o que eu tenho que comprar? Basicamente você só sobe o carro normalmente. Se a gente tiver com o almoçador errado, troca o almoçador, lógico. Mas fora isso, é praticamente só isso mesmo que você tem que fazer. Beleza. Fiz isso, subi o meu carro, ajustei a linha igual você falou, mas continua um barulho na suspensão. Geralmente você pode checar onde fica o almoçador na parte traseira do carro, ver se tá em bom estado ali, tá? Ver se tem alguma peça solta, alguma peça aí que precisa trocar, tá? Reformar o carro. Porque geralmente pode ser ali também, tá certo? Basicamente, na verdade, o sistema de suspensão também tem o eixo que encosta no suporte do motor. O eixo encosta no suporte do motor, então é bom você estar o que? Checando ali pra ver se tá tudo normalzinho e funcionando direito, tá? Assim como o nível do óleo do câmbio. O nível do óleo do câmbio é importante porque geralmente tem barulho que é nessa parte e você pensa que é suspensão. Não é, certo? Assim como o câmbio e tudo mais aí que pode aparecer barulho na suspensão. Então é uma coisa bem simples, é uma coisa bem fácil que muitas vezes você acaba pensando que é uma outra coisa, certo? Na parte dianteira é a mesma coisa, tá? Se o carro estiver muito baixo ele vai amortecer pouco, então o carro vai fazer barulho também na suspensão. É bom você estar checando, é bom você estar vendo, tá? Também se tiver alguma coisa solta no portamala, por exemplo, tipo alguma chave, alguma coisa assim, é bom você checar porque pra manter seu carro funciona direitinho 100%. Direitinho 100% é importante pra você aí ter seu carro show de bola, certo? Bom, a questão maior na verdade se você for comprar um Fusca é sempre checar a suspensão do carro, sempre checar a altura do carro, ver se o carro não foi rebaixado, procurar saber se tem um mostrador original de Fusca pelo menos, saber se tem algum problema na suspensão, ver se o carro tá desaneado, que isso é muito importante na hora de você comprar o carro, ver se o chassi do carro tá desaneado, o chassi do carro desaneado é importantíssimo, você tá sabendo porque isso aí você já não vai tá pensando depois em ter que talvez até trocar de carro basicamente, porque você teria que fazer isso porque fazer uma reforma não vai ficar tão legal sempre pra fazer porque demora muito, é difícil achar peça, então não compensa, certo? Bom, a questão maior na verdade é isso, se for algum barulho na suspensão você pode estar checando sempre a caixa de direção também, que ela, igual eu falei, a caixa de direção basicamente tem barulho aqui ali. Na parte interna do carro você vai notar também que se um lado você entrar de um lado, depois entra do outro, o carro baixar mais de um lado do que o do outro, basicamente é a mola, você pode estar trocando o sistema de mola, tá? Ou tá verificando também o amorcedor, porque pode ser o amorcedor também, certo? Acho que foi isso, se você gostou se inscreve no canal, se você não é inscrito se inscreve no canal, se você não é inscrito curte, compartilhe, abalhe pra todo mundo, curte, compartilhe, até o próximo vídeo, falou e tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto